Fala galera do Noz Nerds, estamos aqui no Noz Nerds Notícias, eu Cris Eba apresentando pela primeira vez, junto com o Eduardo Sargento Rock1967 que todo mundo já conhece, e a nossa maior autoridade brasileira de Sea of Chiefs, Matheus Nara. Não sei se é a maior autoridade brasileira de Sea of Chiefs, mas tem o meu pezinho aí. Não é maior porque o Matheus tem 1,52m só, pouca gente sabe, ele parece um cara alto, mas ele é baixinho, entendeu? Tá ali perto do Dunga, ele tá entre o Dunga e o Mestre, sabe, de altura. É isso aí. Mas a gente tá aqui hoje pra falar, esse final de semana rolou o primeiro beta fechado de Sea of Chiefs, aí quem se inscreveu, quem era Alpha Preview, quem conseguiu o Ki, ou quem fez a pré-compra do jogo, pôde experimentar em primeira mão o Sea of Chiefs, né, desde a BGS, vamos dizer assim, onde todo mundo teve a chance de testar, né. E foi, pelo visto, foi um sucesso, pelo que eu vi aí, foi líder de audiência no Twitch no final de semana, no Mixer tinha muita gente também transmitindo, né, streamando, e a gente quer comentar um pouco aqui do que a gente achou, quanto que a gente jogou, eu acabei jogando com o pessoal da Arena Xbox, o Matheus jogou com todo mundo aí, jogou com o pessoal do Inside, jogou com... quem mais você jogou, Matheus? É, joguei com o pessoal do Inside, com o pessoal da Arena, com o pessoal do Xbox Power. Um abraço pra Lívia, pro Thiago, pra Débora, pra todo mundo. O Felipe Negrão, você jogou pra caramba com o Felipe. Joguei com o Felipe, também. O pessoal do Inside, também, um abraço, né. Com o pessoal do Inside, eu joguei. Não, eu falei no Inside aqui, no começo. Falou, a gente já não mandou um abraço. O Inside é de casa. E você, Edu, jogou com quem? É que, sabe, eu vi a Thaís hoje, então, parece que, pô, nem... Nem fez diferença, né. O Inside é de casa, brother. Eu joguei, o primeiro dia, eu joguei um pouquinho sozinho, cheguei a pegar uns três baús sozinho, achei bastante interessante, que dá pra jogar sozinho, não achei ninguém, então foi tranquilo. Aí, no primeiro dia, eu joguei no Navio de Dois, eu e o Mplay 21, que é o Marcos, lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Jogamos numa boa, jogamos umas quase quatro horas, tá lá no canal, né, tá no YouTube nosso, do Nos Nerds, é só procurar lá o que vocês acham no Gameplay. No dia seguinte, eu joguei mais duas horas, mais umas duas ou três horas com ele, eu acho que foram até mais. Jogamos também em barco de dois, fizemos mais missões, jogamos bem mais. E no sábado, eu cheguei a jogar com o Matheus, com o Iveldan e com o Vitor Marques, né. Foi, foi. Também postei isso hoje, a gente jogou um bocado aí. Cara, eu tinha uma visão do jogo, é, a minha primeira impressão do jogo, quando eu joguei na BGS, é que o jogo ia ficar assim, ele ia ter um nicho muito de quem não joga pra jogar. Era um jogo pra se divertir, pra curtir, pra não estressar, mas não é bem assim. O jogo tem a pegada dele de game, pelo beta dele, dá pra sentir que ele tem muita coisa. Já tem informações que o Matheus soltou aí, que a gente daqui a pouco começa a fazer umas perguntinhas pra ele também. Não, pode nem deixar começar a falar, que senão não para, entendeu? É, não, ele vai só responder perguntas, a ideia dele é responder perguntas. E tem muita coisa assim que, saindo daí pra frente, né, eu não sei até onde vai, o Matheus vai responder, eu acho que o jogo tem muito mais potencial pra ficar rodando vários e vários meses aí na crista, e pelo Game Pass, como a gente já conversou anteriormente, no outro programa, né, no Nas Nés Notícias, o sucesso desse jogo tá prontinho no forno, só abrir e comer bolinho quente. Faz, faz. É, é o que você falou, não é um jogo, é um jogo, eu, assim, minha impressão, ele é um jogo estilo, ele é quase um MMORPG, tá, não me leve a mal, no sentido de que ele é Massive Multiplayer Online, então ele é um MMMO, vai ter um monte de sala, vai ter um monte de servidor, vai ter um monte de gente, ele vai envolver muito grinding, né, no sentido de você pegar item melhor, pegar ouro, comprar, eu não sei se as coisas assim, no beta, as coisas que você tinha pra comprar eram limitadas, obviamente, né, imagino que vão ter muito mais, que vai ter coisa de evento especial, eu não sei se é só cosmético, viu, Matheus, confirma aí pra gente, as coisas que você compra, tipo, caneca, roupa... Não, não, a arma, você compra a arma. É, você compra a arma, né, a Blunderbuss, alguns itens vão ser, sim, só cosméticos, porém tem uma outra parte que são itens, assim, que você compra armas melhores... Tipo, a pack que ficava mais rápido? Não, esse daí é só cosmético. E a caneca, não deixa mais bêbado, não, assim? Não, não, é cosmético também. Então. Pode ser que até lá, né, assim, alguma coisa mude, mas... Não, mas eu entendo que vai ser que nem esses jogos que tem item comum, item raro, item épico... Vai, vai, vai. É que a gente não muda, a gente mudou a nomenclatura dos... Essa nomenclatura de raro, épico, lendário, foi tudo mudado. Então, por exemplo, a gente tem o regular, seria o Castaway, o raro, o Seer Ferrer, qual mais? Lendário, o Marauder's Chest, e o mítico, que seria o... Capitão do baú do Capitão. Tá. Ah, mas o príncipe é o mesmo, assim, a ideia... É, sim, sim, é só a nomenclatura que foi mudada. Então, é isso que eu ia falar. Então, nesse sentido, eu vejo ali como essa questão de MMMO, de você fazer um grind, de você fazer missão, de você ter um monte de sidequests, eu sei que vai ter um modo história aí, tipo uma campanha, né, mas que a diversão é, sei lá, como um World of Warcraft, entendeu? Como um Black Desert, que a gente já cobriu aqui, que é você ficar upando seu personagem, você, não sei se vai construir castelo, base, navio, mas você provavelmente deve dar pra customizar o navio, né, pelo que eu ouvi falando na versão final. Então, muito nesse sentido, assim. O que eu vou falar, não é meu tipo de jogo. Eu tenho preguiça desse tipo de coisa e eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa, porque eu não tenho tempo, assim, pra jogar. E é um jogo que dedica, assim. Mas eu gostei no sentido de, cara, o que a Rare fez com a água nesse jogo é maravilhoso, assim. Não, porra, nem fala, bicho. Sim, sim, é, com certeza. Assim, um prêmio a gente, de fato, já ganhou no Game Awards, né? É. Mas, assim, foi o que o Ryan Stevenson falou. Não tem como você deixar um trabalho, meio feito ou mal feito, sendo que o jogador vai olhar pra isso praticamente o tempo todo. O jogo tem água. Você não pode fazer uma água feia. Se você fizer uma água feia, você desmerece um pouco a ideia do jogo, principalmente um desgiro em torno disso. Então é importante você dar uma atenção especial pra esses fatores, né? Não, isso é muito legal. Eu achei um jogo muito bem-humorado, né? Ele é bem divertido. É o que o Edu falou. Eu vi muita gente dando risada, se divertindo. Acho que a ideia é essa. É tipo um fangame, né? É uma coisa... Óbvio, ele tem o seu nível de dificuldade, tem o seu estresse. Eu vi muita gente falando assim, ah, é um joguinho relaxante e tal, não sei o quê. Mas você vê que é um jogo que precisa de concentração, precisa de trabalho em equipe, ele é muito co-op. Isso é claro, assim. Se a equipe não se falar, dá besteira no bar. Uma coisa que a gente quando jogou, a gente também jogou domingo, né, Cris? Ah, não. A gente só tentou jogar, não conseguiu jogar com o Thiago. Uma coisa que aconteceu, e a gente repara quando você joga com a galera, cara, quanto mais entrosamento, experiência a equipe tem, mesmo que sejam dois dos quatro, cara, deslancha que é uma coisa absurda de diferente. E é equipe. É um fala, o outro faz, o fala, o outro faz, porque se o cara falar pra você, pô, abaixa a vela aí, ou vira a vela, você fala pra ele, ah, não, só tira de canhão, ou ele só pega o troço, mano, já era, você não faz parte do jogo, vaza porque não é jogo pra você. Pega um navio sozinho e vai tentar a sorte. Porque é jogo pra jogar em equipe num barco de quatro, é. Cada um tem que ter a sua jogada, o Matheus, inclusive, falou numa live que todos os piratas são iguais, né, Matheus, não tem diferença de classe de pirata. E todo mundo faz tudo no navio. Mas você pode não ser aquele cara do ferão, da navegação, mas você pode deixar alguém navegar o navio o tempo todo também. É só montar uma boa equipe. Cada um com os seus critérios. É. Matheus, me diz uma coisa, eu não sei se você pode falar, Matheus tem algumas informações que ele recebeu direto da Rare, porque ele tá em contato, porque o Matheus é da fanpage do Sea of Thieves Brasil. se vocês não sabem, tem que procurar lá no Facebook, vocês vão achar. Vai estar o link aqui, ó. Vai estar o linkzão embaixo, aí embaixo, pra vocês pegarem. E o que vai acontecer, assim, vai ter, vão, terão eventos, quests, pra vários, pra vários, vários dias, assim, como tem no Forza, né, o Forzaton, que você entra pra fazer tarefas e pra ganhar carro, ou pra ganhar alguma coisa especial no jogo? É, ele não pode dizer. Essa é uma boa... Já viram pela cara dele, né? Essa é uma boa pergunta, assim, se vai ter missões que deveriam, mais de um dia, assim, pra resolver. A resposta pra isso é que é uma boa pergunta pra uma... pra uma resposta que não pode ter ainda. Pra um momento posterior. Mas é uma possibilidade, digamos que, assim, tá lançada, tá lançada a ideia pra Rare, e se ninguém no fórum colocou, vai lá e pode colocar, entendeu? É. É, a gente sai... Porque é beta, né, gente? Existe a possibilidade, provavelmente, vai sair um beta daqui até o... o jogo sair, ou não. Vai ter um beta aberto, tenho certeza, cara. Tenho certeza. É, e saindo um beta aberto, ele já deve ser praticamente o jogo pronto. Também tem isso, né? E aí a galera vai cair dentro e vai ter tudo isso aberto lá pra todo mundo ver. Vai ter monstro, né? Sim, os monstros já foram confirmados, né? Vai ter o Kraken. Vai ter o Kraken. Kraken é o que vai ter. E vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente escapa do Kraken qualquer dia desse lá no bar. Ó, eu vou pedir desculpa de novo, assim, porque eu falei, eu gosto do jogo, mas não é o jogo que eu pretendo jogar, porque não é meu estilo de jogo, tá, gente? Então, assim, se eu fizer alguma crítica, alguma coisa assim, eu sou um cara muito mais tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, por isso, assim, é verdade, vai ter gente me ouvindo, assim, não é falar mal do jogo, mas falar assim, ah, eu não vou jogar, não curti e tal, não sei o quê, porque é legal, é o que eu sempre falo, assim, eu reconheço a qualidade do jogo, que nem Mud Runners, é um puta jogo, mas, tipo, não é meu estilo de jogo, entendeu? Sea of Thieves eu reconheço que é um puta jogo, acho que a Rare teve uma ideia sensacional, ela pegou um nicho que não tem, né? Tudo bem, a Ubisoft está fazendo agora o Skulls and Bones aí, que, pelo que a gente viu nos trailers da E3, parece um pouco a pegada das batalhas navais do Assassin's Creed, né? Eu acho legal estarem saindo dois jogos de pirata, meio que ao mesmo, tudo bem, o Daub deve ser mais para o final do ano, assim, mas, porra, não teve notícia nenhuma dele. Mas, muito próximo aí, você está tendo dois jogos de pirata, uma temática que ninguém nunca fez, né? E, sei lá, para quem gosta, sei que o Matheus é fãzaço, assim, espero que cresça, assim, se você pensar, é que nem um Red Dead Redemption no sentido de que não tinha muito jogo de Velho Oeste naquela época, né? É uma coisa... É uma coisa nova, eu acho que o jogo da Ubisoft vai ter uma pegada diferente, que vai satisfazer um outro público aí de pirata, talvez eu até goste mais do meu estilo de jogo. Outra coisa que eu não gosto também é visão em primeira pessoa, é uma coisa que não me agrada muito, mas, assim, funciona muito bem no jogo, né? Eu fiquei pensando, enquanto eu jogar todo jogo que eu jogo, assim, que é primeira pessoa, terceira pessoa, eu sempre jogo em primeira pessoa, né? Eu fico pensando, assim, pô, e se fosse em terceira, né? Se fosse em terceira, porque é um gosto pessoal meu, né? E eu acho que o Sea of Thieves é um jogo que não funcionaria em terceira pessoa, ou não funcionaria tão bem, né? É muito legal, assim, o uso. Eu gosto do bom uso da primeira pessoa, né? Tipo, uns FPX da vida, eu acho que funcionam muito bem, tal. Tipo, um Soma, que eu preciso terminar, mas... só deixando claro isso aqui, pra ninguém vir falar assim, é, você tá gongando o Sea of Thieves. Não tô gongando, cara. Não, eu acho que você tem... O importante da gente, a gente sempre fez isso, todos os podcasts que a gente gravou, mix, e todo mundo, a gente joga várias coisas, a gente tem gostos diferentes dentro do Nos Nerds, isso é super legal, porque a gente consegue pontuar tanto a parte boa, quanto a parte que um tipo de jogador não vai curtir naquele jogo, porque não é isso que eu gosto. Isso cria uma diversidade legal no nosso grupo. O interessante aí, no caso, Cris, é que você pode entrar no Sea of Thieves, pega o navio e esquece as quests, bicho, vai navegar e explodir o navio dos outros, vai matar os outros, roubar o navio dos outros. Você pode fazer isso no jogo, tem essa opção. Não é banido, não é punido, é um jogo de pirata, então isso é parte do jogo. Deixa eu te fazer até fazer umas dúvidas. A gente passou uns 20 minutos numa batalha com mais dois navios, tá lá, se vocês quiserem assistir, é a terceira parte do beta fechado no Nos Nerds. Cara, nossa, a gente rodava, atirava, voltava, passava pelos caras e consertava o navio e a batalha, nenhum dos três navios afundou, acabou que nenhum dos três afundou, mas foi super divertido, a gente ficou um tempão batalhando ali ferrenhamente pra não afundar os navios. Deixa eu tirar essa dúvida, Matheus, aí que o Edu falou assim, de entrar, porque por exemplo, um jogo que eu gostei muito, mas eu sofri, é o The Division, que também é um... é a mesma ideia, né? É a mesma ideia, só que é tiro, então é a minha área. O que eu sofri no The Division é o seguinte, porque você tinha level, você ia upando como um bom RPG, então assim, eu tava, quando eu tava jogando, sei lá, por exemplo, com o Max e com o Fabrício lá, os caras estavam no nível 18, eu tava no nível 12, e obviamente minhas armas estavam no nível 12, e o sistema meio que nivela por cima, pelo nível de dificuldade maior, assim, então eu morria muito, eu sofria demais no jogo. se eu entrar aí, depois de, sei lá, um mês no Sea of Thieves, você, Matheus, já vai ser, sei lá, o capitão de uma fragata, assim, você sobe de nível, você fica mais poderoso, dá pra eu acompanhar você, o Felipe, e sei lá, quem estiverem aí, jogando com mil horas de jogo aí, e eu com cinco horas entrar numa missão com vocês, ou vai atrapalhar, assim? Dá, você consegue entrar nessas missões, porque como eu falei, a ideia dos itens que vão ter em Sea of Thieves, das armas, tudo isso aí, é mais assim, elas todas são iguais, você não vai aumentar, não vai ter armas que são mais fortes que a outra, nem armas que são mais fracas que a outra, tudo depende, é da, do que, qual que é o propósito daquela arma, entendeu? Por exemplo, você tem um Mosquete, o Mosquete é pra longa distância, então, o Próximo, ele não vai ser tão eficiente quanto a Blunderbust, que é um, como se fosse, é, um pequeno canhãozinho pra, pra Próximo, que arremessa vários fragmentos. Ah, se bem que eu matei um, ela é muito boa, eu matei um monte de caveira de sniper assim, tipo, a queima roupa lá, pá, eu entrava no desespero, é, calma, de carregar, eu abria sniper e, pau, matava a caveirinha. É que essas caveiras, principalmente na fase de beta, elas foram diminuídas, a dificuldade dela, né? Eu certeza. Então, então, por exemplo assim, a dificuldade delas foi diminuída, a vida delas também foi, então que você matou em uma bala, normalmente você levaria mais de um tigre pra matar uma desses daí. Mas, é, conforme você vai avançando nas missões, os esqueletos tendem a ficar mais difíceis, porque, nas primeiras missões de reputação, você tem os esqueletos ali como, é, ou batendo em você só com as mãos, ou com a espada. Conforme você vai avançando, aquelas armas que você tem, os esqueletos passam a ter. Então, pistola, blunderbuss, todas essas armas aí, eles começam a ter também. Então, começa a virar uma batalha também, à distância, não só necessariamente próxima, corpo a corpo. Tá. É, o, as caveiras atiram de canhão da ilha, né? Quer dizer, é, as caveiras atiram de canhão. O resumo da história é, não tenha medo de entrar no Sea of Thieves depois, porque você vai conseguir jogar, é isso? Sim, você vai conseguir jogar. O que pode acontecer, é o seguinte, é você ter missões, é, encalhadas, porque sua missão é muito fraquinha, é muito baixo nível. Então, os caras preferem fazer uma missão, às vezes, de um nível maior, para a recompensa ser maior. Tá. Para eles não compensam para fazer. Mas aí, você pode se livrar dessas missões, e você vai ir upando, fazendo as missões dos, dos outros capitães, né? As missões que valem mais. Você vai upando com elas, e não vai interferir em nada. Entendi. E vai dar para ter mais de um navio? Ou seja, vai carregado. E vai dar para ter mais de um navio. eu não sei. Mais uma pergunta, que não poderá ser respondida nesse programa. mas... Cara, e outra coisa, que assim, me fez falta, assim, será que os caras vão abrir, é só quatro jogadores mesmo? Ou daria para, sei lá, botar mais gente num navio, assim? Porque eu fiquei pensando, cara, fazer um, tipo um, 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 um Fortnite, assim, um barco com dez contra dez em cada barco, assim, porque ficam no timão, ficam uns três, quatro no canhão ali, fica o resto no porão, remendando, ia ser uma coisa dividida. ou vai ficar nisso mesmo? Não, assim, o self-tivis gira muito em torno da, do feedback do pessoal. Então, se tiver um feedback falando, poxa, a gente queria ter um, um navio que coubesse mais gente, a Rare vai lá, vai fazer um navio com mais gente, tal, se isso, de fato, interessar todo mundo. Só que aquela, entra um problema, quando você coloca um navio, com muita gente dentro dele, é para afundar ele, fica ainda mais difícil. Porque, por exemplo, se eu tenho um navio com, por exemplo, seis pessoas, eu consigo separar bastante, ó, um no timão, dois nos canhões, dois reparando, e um fazendo qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, fica mais difícil para afundar. Perde a questão do co-op, de ter que correr, fazer várias coisas, né? É, mas por outro lado, mas por outro lado, você também teria um navio, com seis do outro lado também, ou seja, a quantidade de tiro que você receberia, também seria proporcional. Só que aí, tem um detalhe, o mesmo mar que navega um navio com um, navega um navio com seis. É, aí é que fica, o lance da diferença. Me lembrou um pouco, não sei se vocês chegaram a jogar, também, é uma extrapolação, assim, essa questão de ter que fazer muita coisa no navio, se vocês chegaram a jogar aquele, Lovers in a Dangerous Space Time, que acho que até... Joguei, Joguei um pouquinho. Deram de graça na live e tal, eu joguei, eu joguei com três pessoas, assim, é, lógico, você também está numa nave, né, você também tem canhão, direção, você tem escudo, né, e, 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 e tem que ficar correndo de um lado para o outro, assim, então é essa... De um lado para o outro, porque controla uma coisa de um lado, controla outra coisa do outro. E não dá para controlar tudo ao mesmo tempo, porque não tem gente suficiente, assim, então, essa dinâmica do Lovers, me lembrou, me veio na cabeça, essa hora que eu estava jogando o show of TV, assim, que é divertido, né, isso é bem divertido, de você não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, assim, acho que nisso, né, até contradizendo a minha pergunta, né, mas acho que a Rare talvez tenha limitado em quatro, por ser um número de, primeiro que, não ficar tão grande, nem tão pequeno, né, e para você ter o trabalho de fazer as coisas. Sim, sim. É, é aquela história da cooperação, se a equipe está bem organizada, quatro dão conta de tudo, tranquilamente, você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Seis seria um número, assim, superior, mas talvez, aí voltamos àquela conversa de vai ter eventos especiais e tal, pode rolar eventos especiais com oito. Uma pergunta que eu fiz para o Matheus, eu só vou fazer pergunta de novo, só para dizer que não pode falar, é se vai ter frota, entendeu, e aí você poder ter vários navios fazendo parte de um grupo. Olha a cara dele, já tem aquela cara, tipo assim, eu não posso responder. Eu não posso. Eu ia perguntar, falar assim, dá para fechar, por exemplo, a gente fecha um grupo, assim, fecha, tipo, se vai ter, isso talvez você possa falar, você sabe se vai ter partida fechada, do tipo, a gente fala assim, ah, vamos fechar aqui, a um grupo do Nós Nerds, contra o pessoal do Arena Xbox, por exemplo, e vamos tirar um contra. Hum, interessante essa ideia, porém, não posso dizer. Bom, pô, que... Outra pergunta que não será respondida nesse programa. Assim, a gente pode falar muito o que o jogo tem, e o que o jogo virá a ter, que já foi divulgado. Essas coisas de servidor privado, não foi divulgado, então, se eu souber, eu não posso falar essas coisas. Frota, a mesma ideia. Já tem pessoas fazendo frota, mas é uma frota, assim, mais que... Se... Eu quero um grupo de pessoal pra jogar. Então, você tem lá, uma espécie de frota, parece uma espécie de clã. Então, vai ter lá, você vai poder jogar. Sim. Tá. Aí todos navegariam sobre uma bandeira só. Então, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sei que você pode responder. o que você achou do beta? Eu achei do beta. É assim, né? Você que tá jogando... Assim, pra simplificar a pergunta, tá? Você que tá jogando desde os primeiros alfas aí, assim, em questão de... O que o beta trouxe, assim, em relação à estabilidade de servidor, de features, de características a mais, assim, o que você curtiu aí do... Você gostou? É... Assim, em questão dos servidores, vamos lá. É... Os servidores, antes de soft skills, eles nunca chegaram a ter esse problema que tiveram agora. É... Antigamente, a... Apesar... A gente tinha um número grande já de pessoas pra jogar, porém, agora foi quando estourou, assim, foi... Tomou outros níveis, assim. Quando chegou perto de sexta-feira, os gráficos de venda do jogo aumentaram e... porque é todo mundo querendo ter acesso à Closet Beta, né? Então, acabou gerando uma sobrecarga nos... nos servidores e não tava conseguindo atender todo mundo. Por um lado que bom, né? Que, tipo... Sim, por um lado que bom. Teve mais gente interessada do que eles esperavam, né? Teve até uma pergunta... O Craig Duncan, né? Que é o diretor do estúdio, ele mandou... Ele postou no Twitter dele falando que... Ele sentia muito que sabe que é dizer... Que pode ser... deprimente, você está querendo jogar e não estar conseguindo jogar. E eu fui lá e respondi um texto enorme pra ele falando... Ué, eu sei que pode, por um lado, é ruim e tal, mas você, como diretor do estúdio, você deveria levar em consideração o seguinte... É uma beta, você tá fazendo isso justamente pra teste, pra ver a conectividade, pra quando o jogo vier não tiver esses problemas. Outra, se tem muita gente jogando, significa que muita gente tá gostando do jogo. Ele foi top 1 no Mixer e no Twitch, então, é mais pontos positivos do que negativos. Não tem um... um problema tão grande, assim, eu acho em... às vezes, dá problema no jogo, nos servidores, etc. É o que você falou, beta é pra isso mesmo, né, cara? É pra quando o jogo lançar não dá problema, né? Isso. É pra dar problema no beta. É. É isso aí. A ideia é essa, é pra dar problema no beta. Quando sair, tá limpo. Se o jogo é muito perfeitinho no beta, cara, alguma coisa tem de errado. Não é possível um jogo ser tão perfeitinho no beta. Cara, hoje em dia não tem jogo... É um beta. Hoje em dia não tem jogo perfeito nem no lançamento, cara. Não, não tem. O War Honor, puta jogo legal, não consegui achar porcaria de partida pra jogar, cara. Vem aí, a nova temporada de Forona. Tá lá no blog, se vocês quiserem ler. Tá lá. Matheus, você falou de vendas, cara. Você tem ideia de quanto já vendeu na pré-venda em número de cópias? Não, não tenho ideia, não cheguei a conversar com ninguém, mas assim, eu tenho certeza que ele subiu bastante pela conversa que eu tive assim, com outras pessoas envolvidas na área de vendas e etc. Mas assim, em números eu não saberia dizer. Tá, legal. já esgotou na Amazon, nos Estados Unidos e tá na frente do Deus da Guerra. God of War. A gente já passou o Deus da Guerra. Mais do que o God of War e já esgotou na Amazon. Não tem mais na Amazon pra vender. Na Amazon... Nem chegou no mês de lançamento. Na Amazon já esgotaram todos os itens do Sea of Tips. Já esgotou o controle, já esgotou os livros e essas coisas ainda não foram lançadas. Já esgotou os jogos. O controle lança dia 6 de fevereiro e ele já tinha esgotado desde o ano passado. Cara, é aquele que é muito bonito, né, cara? Aquele dentinho de ouro no trigger é uma sacada muito boa e a caveira que brilha no escuro. Tipo... E agora tem um HD também de Sea of Tips, né? Tem um HD externo. Tem um HD da Seagate. Você vai ser igual eu tenho o HD do Gears, eu tenho o controle do Gears. Sim, é, então... Se eu quiser mandar pra mim, eu aceito. Meu único problema é que você já comprei. Meu comprei de fã mesmo. Mas tirando o problema de servidor, assim, no geral eu acho que foi muito bom. Eu vi o pessoal falando coisas bem legais, assim. Como a gente falou, beta é pra isso mesmo. Vai ter um open beta, com certeza, sei lá, lança... Que dia que lança, Matheus? É 20 de... Dia 20 de março. 20 de março. Quer dizer, a gente tem aí 50 dias. É, daqui umas 3, 4 semanas deve estar tendo outro beta aí aberto, que aí com certeza eles vão trabalhar pra melhorar aí a qualidade de servidor, pra dar aquela refinada. E que vem o Softies, né? É, pode crer, vem com tudo, já vem com tudo, já vem arrebentando, já vai chegar atropelando. Deus, é só pro Xbox One X, né? Ele não é PC Play Anywhere, não, né? Não, você pode jogar no PC também. Ele é Play Anywhere. Você pode jogar no Xbox One e no PC também, não importa. Você, inclusive, pode assinar o Xbox Game Pass, mesmo tendo a plataforma no PC. Você vai poder jogar o jogo pagando R$30 por mês no PC e tendo, mesmo não tendo um Xbox. Quer dizer, você pode jogar no Xbox One. É verdade, o Gears você também pode fazer isso, né? Lembrando, tem que comprar através da loja da Microsoft Store no PC, né? E tem que ter Windows 10. Game Pass. Isso. Compra no dia que o jogo lançar, você compra o Game Pass, baixa e joga. Tem 30 dias pra jogar naquele período. Compre no dia, assine o Game Pass no dia, se você for fazer pelo Game Pass. Se você não jogou, não sabe como o jogo é, não viu nada, não quer ver, quer experimentar, 30 conto, Game Pass, baratinho, como a gente diz, não dói nada no bolso, é menos do que uma pizza. cara, pra você testar não só o Sea of Thieves, tem mais de 172 jogos a partir agora do dia 1º de fevereiro, março já vão, março vai ter aí mais, sei lá, mais 7 jogos, como a Microsoft tá colocando os jogos dela de exclusivos a partir do lançamento, provavelmente todos os jogos delas virão, né, a tendência seria o correto, começarem a sair no Game Pass, ou seja, você pode esperar que daqui a pouco vai começar a sair Forza em Game Pass, ou o Guia não tem mais nada pra sair, Halo no Game Pass, se tiver mais alguma coisa pra sair também, eu acho que não tem mais nada de exclusivo pra sair, eu acho que o que tem só volta de Forza, né. Tem bastante coisa, né. Matheus, quando é que você vai criar o clube do Sea of Thieves no Xbox? Cara, isso já foi perguntado pra mim se eu ia criar um grupo, porém, tem um problema muito grande de criar um grupo no Xbox, que é um problema mais com a Rare, porque você não tem eles mesmos criando um grupo de Xbox com os developers, né, então, assim, nada foi dito ainda se a gente tem essa liberdade de criar, provavelmente a gente tem, mas por enquanto ainda a nossa preferência, nosso foco é a mais a página por esse tempo. Beleza, então se você quiser jogar Sea of Thieves, saber mais informação, entra na página do Facebook, o link vai estar aparecendo aqui embaixo enquanto eu vos falo. Matheus, último recado aí, manda um tchau pra galera. Último recado, qual seria? Uma boa pergunta, compra o Sea of Thieves. Marqueteiro! Deixa eu te perguntar. Tá, você falou, compra o Sea of Thieves, tem brinde, vai ter alguma coisa de pré-venda, tem alguma edição especial, tipo jogos da EA aí, que você tem a visão? Pré-venda, sim, sim, quando você faz a pré-venda do jogo, né, você tem acesso a uma skin, a um outfit novo, né, que é só pra quem realizou a pré-compra do jogo. Tá. Que é o Black Dog. só de roupa, ou a skin de arma também? Não, não, só de roupa e dos instrumentos de música. Tá, tem edição, edição Deluxe, edição Gold, essas coisas? Não, né? Não, 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 o jogo é só uma edição que é a edição padrão, né, essa daí mesmo todo mundo tem pra comprar, porque a ideia, quando você tem jogos Deluxe, Gold, essas coisas, é quando eles vão vir com DLCs pagas. As DLCs de Sea of Thieves serão todas de graça, eles terão, a equipe tenta deixar o preço do jogo o mais baixo possível. Tá. Vai ter microtransação? Legal. As microtransações vão existir, mas é mais pra perfumaria do jogo em si, roupinha, armas, skin pra arma, eu digo, essas coisas, não seriam para avançar no jogo ou etc. É pra ficar... Não atrapalhará o multiplayer. Não, não atrapalhará o multiplayer. Vai ter uma skin da camisa de São Paulo autografada igual essa que a gente tá vendo aí no fundo ou não? Não, não vai ter. Pode ser que tenha um do Manchester United. Eu sei que Craig e Duncan Torce. Oh, mas assim... Pode ser, óbvio. Só o time do chefe que rola? Sacanagem, né? Porra, mas bom saber isso. O preço do jogo vai ser quanto? Você tem ideia? Aqui no Brasil? Lá fora? R$ 199,95. Lá fora é R$ 60,00. Preço de AAA que é o que é o jogo. Isso. Preço de AAA barato, né? Porque AAA hoje sai tudo por R$ 250,00, né? Tem cinquentinha de desconto aí. É isso aí. Edu, seu último recado aí. Galera, acompanhe o canal, né? Do... A fanpage, na verdade, no Facebook. De novo, vai estar aí escrito aí embaixo, só clicar. E também manteremos notícia do Nós Nerds, óbvio, que vai estar lá as notícias para vocês acompanharem matérias e matérias e matérias assim que a gente tiver acesso às matérias. Assim que o Matheus puder falar mais, ele vai fazer tanto lá, tanto um no outro. Um no outro, né? Facebook não dá para botar um monte de imagem nas coisas, aí ele vai usar a plataforma do Dungeon, né? A gente pode botar as imagens no que ele quer falar. É, mais para frente, logo mais perto do lançamento do jogo, né? Então, mais para lá, para perto. É isso aí. Vocês aguardem. É isso aí, pessoal. No mais, boa noite. Até o próximo. Valeu, Matheus. E até a próxima Nós Nerds Notícias com algo quentinho saindo para vocês do forno. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto